No reino animal, por incrível que pareça, existem algumas rivalidades, animais que não podem se ver que a confusão é certa. É o caso de cobras e lagartos. Em sua maioria, as cobras matam os lagartos para se alimentar, e isso quando o lagarto não é preparado para o duelo. Se for um monitor ou um dragão de komodo, a história é bem diferente. Um ponto curioso que poucas pessoas sabem é que os lagartos e cobras são parentes. Se uma cobra é capaz de devorar sua própria espécie, quem dirá um parente distante? A rivalidade entre eles é bem grande e equilibrada. Não é possível cravar um vencedor contra os maiores lagartos e as cobras venenosas, mas os duelos são impressionantes. Hoje eu separei alguns encontros impressionantes entre cobras e lagartos, mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado? Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar! Música Música ... aqui no Brasil, pelo grande rei das serpentes. No vídeo é possível ver um teiu, que para quem não conhece, é uma espécie de lagarto bem famosa aqui no Brasil. Bom, dessa vez o teiu não conseguiu o que queria. A cascavel aplicou uma bela picada no lagarto e eles começaram a se debater juntos ali no chão. Após sentir a ira da cascavel, o teiu se aproximou novamente e a cobra outra vez aplicou sua picada mortal. O lagarto então fugiu rapidamente dali, deixando a cascavel em paz. Dizem que quando é picado, o teiu come uma raiz de planta específica que o ajuda a combater o veneno da cascavel, e assim o animal não morre. Mas não sabemos se é verdade. Já esse outro teiu aqui não teve a mesma sorte de conseguir escapar. Caminhando pela folhagem, o animal não notou, mas logo à frente existe uma cobra camuflada. Uma jiboia, esperando que sua vítima passe por ela. O teiu ao se aproximar é rapidamente atacado pela cobra. A jiboia é rápida, e além do ataque certeiro, ela não demora para se enrolar no animal, dificultando que ele consiga reagir. Repare em câmera lenta a precisão da cobra em agarrar o teiu. Ele nem imaginou que ali havia um predador. Não deu para o lagarto, e a jiboia utilizou bem o seu abraço mortal. Neste vídeo, o lagarto havia capturado uma piton. A cobra está tentando se defender, mas está presa na mordida poderosa do lagarto. Com vários dentes finos em sua boca, ele consegue atacar violentamente a cobra, e vai conseguindo imobilizar a sua rival. A piton até tenta se proteger para enrolar no lagarto, mas ao sentir o perigo, ele espertamente se sacode, evitando cair no abraço da morte. O duelo aos poucos vai ficando totalmente a favor do lagarto. Repare que não se trata de uma cobra tão pequena assim. Essa piton, se conseguisse se enrolar, certamente poderia vencer o duelo. Os ataques do lagarto duraram cerca de um minuto e meio, e ele só parou de atacar quando a piton não conseguia mais reagir. Daí em diante, ele levou sua vítima para um lugar seguro, e certamente a devorou. Em mais um registro, o morador conseguiu gravar o momento exato em que o monitor encontrou uma cobra na beira de um lago. Os dois animais ficam frente a frente. Pouco tempo depois, o lagarto resolve atacar. Com sua forte mordida, ele consegue capturar a cobra. Não sabemos dizer ao certo qual é a espécie. Com ela na boca, o lagarto vai mordendo, e sempre que a cobra se aproxima, ele vai sacudindo, evitando ser picado. Esse duelo foi longo, aproximadamente 11 minutos. Mas a cobra não conseguia mais reagir, e sequer aplicou uma picada no lagarto monitor, o que estava facilitando sua caçada. Mesmo com a cobra totalmente machucada, o monitor só parou de atacar quando ela não conseguia mais se mexer. O lagarto, após finalizar sua vítima, resolveu ir embora, e com a recompensa em sua boca, entra lentamente no lago e vai embora. Quando o assunto é lutar contra cobras, os lagartos, principalmente monitores, são especialistas. Neste vídeo, por exemplo, ele encontra uma naja. Repare que ela até tenta atacar, mas o lagarto é rápido. Pouco tempo depois, ele se aproxima por trás, e em uma fração de segundos, consegue morder em cheio a cabeça da naja. Imediatamente, ele aperta e sacode a cobra para os lados. Chega a ser impressionante a velocidade com que o lagarto consegue balançar o seu adversário. Com esses movimentos, a cobra fica totalmente desnorteada, o que facilita a vida do lagarto. Ela até tenta fugir, mas o baixinho invocado continua os seus ataques. Não temos a continuação do vídeo, mas por esses golpes, podemos deduzir que o lagarto sai o vencedor. Geralmente, os lagartos possuem uma mordida forte e não costumam soltar por nada. Quando uma cobra o ataca, ele espera o melhor momento para conseguir segurá-la em uma região fatal, como neste vídeo que estamos mostrando. Repare que o lagarto espera o momento oportuno, e quando a chance aparece, ele consegue morder justamente a cabeça da cobra, a deixando completamente vulnerável e sem ter o que fazer. Neste outro vídeo, um lagarto de chifres precisou se mexer para salvar seus filhotes. Isso porque uma cobra encontrou o ninho do lagarto. Assim que viu a cobra, partiu para o ataque, encarando a cobra, que inclusive era bem maior do que ele. O lagarto vai empurrando e mordendo a cobra para que ela desista de invadir o ninho e devorar seus filhotes. Como possui vários espinhos espalhados pelo corpo, o lagarto de chifres tenta uma estratégia bem diferente. Ele se aproxima da cabeça da cobra e simplesmente se joga em cima dela, na tentativa de perfurar a sua adversária com seus espetos. Ele faz isso por várias e várias vezes, se jogando por cima da cobra. Incrivelmente, a ideia do lagarto deu muito certo, e a cobra desistiu, indo embora da região. Na internet existem vários vídeos desses confrontos entre lagartos e cobras, e podemos dizer que em sua maioria eles são bem equilibrados. Uma hora o lagarto vence com grande facilidade, mas outrora são as cobras quem acabam matando e devorando os lagartos. Mas e aí curiosos, qual encontro entre esses dois animais em sua opinião foi o mais impressionante do vídeo? Escreve nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan e valeu!